Olha, a clínica de Dr. Pérex Rodrigues Neves está completando 45 anos de atividades aqui na cidade de Sousa. É uma referência para o sertão do estado, para Paraíba e para o Brasil, através de seus préstimos, desde então, constituído por Dr. Pérex Rodrigues Neves, o seu idealizador, lá na década de 80. No entanto, estou aqui ao lado de Dr. Marcele, filha de Dr. Pérex, como era conhecido aqui na cidade de Sousa, e vamos entender melhor, Dr. Marcele, o que levou a senhora a ser médica radiologista, assim tão quanto foi o seu pai exerceu essa atividade aqui na cidade de Sousa por mais de 40 anos? Eu sempre tive o incentivo de meu pai, sempre estive em sua companhia, desde muito pequena. Então, sempre foi um sonho ser médica radiologista. Fiz minha faculdade, depois fiz a minha especialização em São José dos Campos, com mais um ano de diagnóstico por imagem em São Paulo, e retornei há 14 anos em Sousa, onde trabalhei juntamente com ele durante 12 anos, compartilhando os diagnósticos, discussões de casos, e aprendendo no dia a dia com cada paciente. Nós tivemos informação de que Dr. Pérex disse que a senhora tinha mais conhecimento do que ela, embora considerando a grande experiência do Dr. Pérex Rodrigues Neves. Como é que a senhora ouviu dele, a própria fala, dizendo que a senhora tinha mais conhecimento e tinha mais responsabilidade dos diagnósticos do que ele? Na verdade, meu pai é um ícone na imaginologia, foi um pioneiro, foi o idealizador realmente que trouxe o primeiro centro de imagem para a Sousa, o Alto Sertão da Paraíba. E, assim, era um orgulho mútuo, né? Ele tinha muito orgulho pelo fato de eu ter seguido sua carreira, e não tive outra, desde quando entrei na faculdade de medicina, não tive outro pensamento, já tinha certeza que eu seguiria mesmo. E era uma admiração contínua, né? O dia a dia, era tudo muito maravilhoso. Dr. Marcelo, evidentemente que, com a partida do seu pai, que era muito querido, não somente em Sousa, mas também pela classe médica, de um modo geral, pela respeitabilidade que ele tinha junto a toda a classe, e a senhora ficou à frente da gestão técnica, da clínica que ele idealizou e sonhou na década de 80, com esse grande complexo de imagens e servindo de referência para o Brasil inteiro, ganhando até prêmios notáveis com a sua capacidade de empreendedorismo. E eu queria saber da senhora, com essa experiência toda, como a senhora pensa para o futuro desta empresa. Na verdade, Pereira, foi uma partida, assim, precoce, inesperada, né? Dolorosa para a nossa família. Dolorosa para a nossa família, mas são os planos de Deus, né? Para a nossa vida e, como ele sempre dizia, né? Tínhamos que seguir o seu legado e é o que temos feito. É... buscando sempre atualizarmos, trazer o que há de mais novo para a parte de imagem, né? Os aparelhos. Nós temos uma equipe médica, além, né, da parte de imaginologia, atendendo em nosso serviço. Eu tenho... a experiência que tenho vivido, assim, é, na verdade, desafiadora, mas gratificante. Pois eu vejo nos seus pacientes, nos nossos pacientes, né, a fidelidade, a confiança em nossos exames, em nossos diagnósticos. E eu tenho um suporte, assim, na parte administrativa, do meu esposo, Ricardo, que é meu braço direito, do meu... dos meus irmãos, né, Jorge e Sandra, da minha mãe e da parte de todos os funcionários que levam aqui de uma forma extensiva, né, a clínica adiante, com sua recepção, junto aos pacientes. Para a clínica no futuro, o que temos que... o que temos e vemos em mente é o quê? Continuar com a filosofia de trazer coisas novas, máquinas novas, aparelhos sempre atualizados. E sempre nós, médicos, buscando nos atualizarmos em congressos, em cursos, para trazermos sempre um diagnóstico preciso para os nossos pacientes. Doutora Marcele, sabemos que o doutor Pepe foi sempre pioneiro nos investimentos, né, em novas tecnologias vindas até alemães, como ele falava, né? E a exemplo disso é uma tomografia, um aparelho tomógrafo bem moderno que foi adquirido, eu acho que o primeiro aqui da região do sertão da Paraíba, com... para fazer parte desse centro de imagem, doutor Pérez Rodrigues Neves, com a referência que realmente, com o exame de alta resolução, investimentos que, na verdade, a senhora continua fazendo, e, de fato, esse era um pedido dele, uma exigência dele, que a empresa continua. Isso, Pepe. Recentemente, né, nós adquirimos um tomógrafo de última geração, um Revolution ACT, né, que nos proporciona uma excelência, né, de qualidade de imagens, com um diagnóstico mais nítido, com uma menor dose de radiação para o nosso paciente, com reconstruções avançadas para melhor visualização das imagens, e isso abrange todas as áreas, desde a parte de neurologia, tórax, abdômen, pélvis, músculo esquelético, a parte vascular. Então, assim, é um aparelho que vem a trazer ajuda, só vem a colaborar, né, na verdade, com o diagnóstico dos nossos pacientes, além do qual nós temos também o DentalScan, que serve para a parte ortodôntica, né, para a implantação de implantes dentários, que é para o planejamento dos dentistas, né, cirurgião dentista, e a colonoscopia virtual, que são também exames inovadores, né, na região. Então, esses são os novos exames que detêm, né, esse novo tomógrafo de alta tecnologia, que hoje está à disposição do Centro de Imagens do Dr. Pérez Rodrigues Neto. Isso, estamos com esse aparelho à disposição, né, funcionamos 24 horas, né, estamos sempre em sobreaviso, se a clínica estiver fechada, temos sempre técnicos de plantão, e temos laudos, temos um diferencial em relação, né, aparelho tomógrafo novo já está instalado, à disposição de toda a população, para a realização de todos os exames, funcionamos às 24 horas, né, e com os laudos, como a gente sempre prezou, com a certa agilidade para um diagnóstico e um tratamento precoce para o nosso paciente. Doutora Marcelo, nós sabemos que o Centro de Imagem, Dr. Pérez Rodrigues Neves, é o mais completo do sertão da Paraíba. Campina, para a Grande Sousa, Cajazeiras, não existe outro que tenha tamanha referência com as suas qualidades. Então, quais os exames que a clínica oferece hoje para os seus pacientes e médicos? Isso, Pereira, é o Centro de Imagem do Dr. Pérez Rodrigues Neves, foi o pioneiro, né, em imaginologia. Temos à disposição dos nossos pacientes, radiografias, que é a parte de radiologia digital, com exames contrastados, ultrassonografia geral, ultrassonografias especializadas, temos mamografia digital, densitometria óssea, tomografias e ressonância magnética. Doutora Marcelo, no tocante, a equipe de radiologista aqui na clínica do Dr. Pérez Rodrigues Neves, tem a senhora, mas tem outros também profissionais que dão suporte. Temos, Pereira, estou eu à frente, né, como médica responsável, mas nós temos outros médicos radiologistas que me dão suporte, né, tanto na parte dos laudos, como na execução de exames de ultrassonografia. Doutora Marcelo, com relação a outras especialidades que hoje a clínica do Dr. Pérez Rodrigues Neves oferece aqui para a população? Nós temos uma parceria, né, com alguns colegas médicos que estão atendendo em nosso serviço. Podemos citar aí a parte da ginecologia, ortopedia, urologia, proctologia, otorrinolaringologia, cardiopediatria, vascular, futuramente outras especialidades virão. Doutora Marcelo, são 45 anos de atividade da clínica de radiologia Dr. Pérez Rodrigues Neves, né, o qual a mensagem que a senhora tira desse momento e também a mensagem que a senhora traz para todos os pacientes que aqui passaram, que passam constantemente todos os dias e tem, por si só, uma referência em imaginologia aqui no Sertão da Parada. Na verdade, são 45 anos, né, que se aproximam. É uma história, é um legado exemplar deixado pelo Dr. Pérez, meu pai e com toda garra, coragem, fé, eu darei continuidade e quero dizer aos nossos pacientes que o Centro de Imagem do Dr. Pérez Rodrigues Neves estará sempre inovando, atualizando, trazendo os seus aparelhos modernos, o que há de mais novo na tecnologia, na parte de diagnóstico por imagem e que estaremos sempre trabalhando da nossa boa forma, né, honesta, ética, tendo empatia pelos nossos pacientes, com muito respeito e dedicação aos mesmos e dizer que é sempre um prazer recebê-los da melhor forma para tentar ajudá-los no diagnóstico preciso. Horário de atendimento da clínica. A clínica funciona, nós temos duas unidades, a unidade do Centro, que fica na Getúlio Vargas, e a unidade 2, que é a da Ressonância, na Djalma Gomes de Sá. O horário é das 7 horas da manhã até as 17h30. A partir de então, temos raio de raio-x, tomografia e ressonância e sobreaviso para casos de urgências. Telefone da clínica. 3522-1900 e 3522-1278.